Tribunal Recurso declara inconstitucionalidade ba alteração lei indulto no comutação pena tambartigo balum e a lei ne viola a Constituição RDTL. Presidente Tribunal Recurso, Deolino dos Santos, atetem. Tribunal Recurso, la pronuncia caso concreto e a processo fiscalização abstrata nialara ba lei indulto no comutação pena. Deolino dos Santos, justifica. Tribunal declara inconstitucionalidade ba lei indulto no comutação pena tambartigo balum viola a Constituição RDTL. Tribunal Recurso, deolino dos Santos, atetem. Ba pedido, um quinto dos deputados do Parlamento Nacional, ba artigo seronebe que o deputado será mais dengata contra a Constituição. Tribunal Recurso, deolino dos Santos, atetem. Líder máximo, órgão judiciário, ne atetem. Tribunal Recurso, simu, mos pedido, ida, russi, providoria, direitos humanos, não justiça. Rodihalo, fiscalização abstrata, mérito, ba polícia, reforma, sira. Pedido, russi, pedra, gazota, né? Tribunal Recurso, indefere, la pronuncia, ba mérito, ma berra é deit, ba questão formalidade, tambal apriência e critério. Tribunal mostla for razão saída, maca conaba decisão indefere, pedido, né? Maibese, ia rela processo, reclamação. Ida, maio, um quinto dos deputados do Parlamento Nacional, ida, maio, esse pedra, gazota, conaba, lei, macaneça. E, ida, maio, esse pedra, gazota, né? Decidiona. La, tribunal, la pronuncia, conaba, mérito. Maibese, hareret, que estão formalidade, hareret, cantar, pa, pensa, critério, andat, o tribunal, indefere, ni pedido. Maibese, la vele, pronuncia, tamba, cera, tamba, agora, e ele reclamação, tamo, orsí, que, pois, tribunal, sejera, filha, fale. Deolino dos Santos, most, questiona, conaba, informação, ve, pública, catac, Tribunal Recurso, anula, indultuba, condenada, Emília Pires, com a Madalena Ranzan, e a processo de fiscalização abstrata, né? Tribunal Recurso, halo, a apreciação de, va, pedido do Parlamento Nacional, conaba, artigo, balum, e a lei, comutação, pena, contra a Constituição, no tribunal, acolhia, concreto, conaba, caso, Emília Pires, com a Madalena Ranzan, Arseno Soares, domingos de Deus, va, RTTL. A tu retang, informação, factuais, non atuais, que te haluga, inscreva, iha canal, RTTL, hanenhan, butam, notificação, fo comentário, na fai tuta, va, media social, siraceluk. E aí